Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, vim aqui começar com vocês mais um vídeo e nesse vídeo aqui estarei fazendo aí um tapete para pôr em cima aí congelador, tá bom? Então essa é uma encomenda aí que eu estarei fazendo e eu vou estar fazendo um modelo que eu nunca fiz então já convido vocês a ficar comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe e estar vendo aí como que vai ficar, tá bom? E qual vai ser a minha experiência que eu estarei compartilhando aqui com vocês e estarei utilizando essa cor aqui, tá? Então lembrando que durante o vídeo eu mostro para vocês quanto que eu utilizo de cada cor e como que vai ficando minhas etapas aí e no final do vídeo peso, medida, valor de venda e todos os detalhes, tá bom? Minhas dificuldades, o que eu achei do meu trabalho, então compartilho com vocês Vamos aqui mostrar para vocês as cores que eu estarei utilizando Bom, eu estarei utilizando esse daqui, que ele é um café com leite Então eu estarei utilizando o café com leite da Crochética Então, aqui tem um quilo, tá? Fechado, estarei utilizando ele de ordem 6, tá? Eu não utilizo ordem 8, somente ordem 6, estarei utilizando esse daqui Lembrando, quem gostaria de adquirir os materiais da Crochética, descrição do vídeo, os contatos das meninas E se vocês forem comprar, dizem que viram aqui no meu canal, tá bom? Que vão estar me ajudando Então, aqui, ó, estarei utilizando esse restinho também aqui de vermelho, tá? Esse vermelho aqui é da Crochética também, ó, é o vermelho cardeal, tá bom? Então, estarei utilizando ele, ele tem essa sobrinha aqui Lembrando que a sobra, gente, a gente fala sobra, mas é porque tem pouco no cone Então, não significa, ah, que eu vou jogar fora, não A gente pagou tudo, a gente pagou todos os materiais Mesmo que tenha pouquinho, a gente pagou isso Eles não vão dar só meio metro se a gente precisa só de meio metro, né? Então, a gente chama de sobra, mas na verdade é porque tem pouca quantidade no cone, né? Então, tem essa quantidade, vou estar utilizando nesse trabalho E também, como vocês podem ver, aqui tem umas florzinhas, ó Então, essas florzinhas eu já tinha pronto aqui no meu ateliê Vocês podem ver que isso daqui, nem sei se dá de ver no vídeo Mas esse tem um pouquinho de tonalidade diferente desses dois Então, aqui é a pérola número 6, que é da Família Criativa, que tá na descrição do vídeo Já tá arrematado Aqui tem três florzinhas que eu estarei fazendo aplicação Que como que tinha aqui, eu já vou estar utilizando E também as folhinhas, tá? Então, tem essas folhinhas aqui, ó, muito lindinhas Então, ó, estarei utilizando duas folhinhas para cada florzinha Então, depois eu vou mostrar pra vocês A hora que eu for aplicar, passar todos os detalhes para vocês, tá bom? Então, agora, aqui, a ordem 6, né? Agulha 3,5, estarei utilizando Vou começar aqui com o meu café com leite Vou fazer a base, vídeo aula aqui na descrição do vídeo Para vocês também poderem acompanhar Então, vou fazer a base e vou mostrar pra vocês como tá ficando Então, vamos lá Bom, meninos e meninas, voltei agora com vocês Olhem, como vocês podem ver, eu fiz essa base aqui, tá? Acompanhei vídeo aula Então, lá eu ensino a como vocês podem fazer Pra aumentar, pra diminuir a questão dos bloquinhos, né? Da quantidade que vocês querem aqui de comprimento E também, né? De comprimento e largura Então, aqui eu fiz o total Aqui tem 4 careiras em cada bloco, tá? Então, o total de blocos eu fiz 14 Porque em média de 6 cm Essas 4 careiras, né? Como eu já sei o bico aí A medida mais ou menos do bico Aí eu só me baseei, tirei a medida do bico E acrescentei aqui na base, tá? Aqui do café com leite eu utilizei 414 gramas O que que me sobrou no cone foi essa quantidade aqui, ó Depois estarei utilizando novamente, tá? Então, agora eu estarei vindo aqui com o meu vermelho cardeal Então, eu vou vir com o meu vermelho Tem essa quantidade Vamos ver aí quanto que eu vou utilizar dele, tá? Então, vamos ver aí como que ele vai ficar Então, já convido vocês Se você ainda não é inscrito aqui no canal Crochê da Gizzi Já convido a vir se inscrever, apertar o sininho em todos Para não perder nenhuma novidade Que eu trago tudo relacionado ao crochê E meu outro canal, Gizzi Vlogs Que é um pouquinho mais a minha vida pessoal Que tá aí na descrição do vídeo Então, agora eu vou dar continuidade nesse trabalho aqui Voltei agora com vocês, meninos e meninas E olhem só Fiz aqui uma careira no meu vermelho, né? Cardeal Utilizei o total aí de 38 gramas, tá? O que que me sobrou foi essa quantidade aqui, ó Sobrou essa quantidade do meu vermelho cardeal Olhem só Então, eu estarei utilizando depois novamente E eu falo pra vocês no final do vídeo Quanto que eu vou utilizar dessas duas cores Que eu estarei entrecalando Que é o vermelho cardeal e o café com leite, tá? Então, agora Eu vou vir novamente aqui Com o meu café com leite Tem essa quantidade Vamos ver quanto que vai ficar E quanto que eu vou utilizar E já convido você A deixar o joinha Se você gosta aí Das minhas produções E dessa forma Eu trago mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, agora eu vou dar continuidade aqui nesse trabalho E vamos lá Bom, meninas Volto agora com vocês E olhem só Passei mais uma careira aqui Do meu café com leite Essa careira Sempre com três pontos óxidos Corentinhas, tá? Essas três aqui Que eu já passei em roda Da peça Da base, né? Utilizei 40 gramas aí Do meu café com leite O que que me sobrou no cone? Foi essa quantidade aqui Depois vou utilizar novamente Agora estarei vindo aqui Com o meu cardeal, tá bom? Então, eu vou vir aqui Com esse daqui Que é o vermelho cardeal, né? Então, vamos ver aí Como que vai ficar Então, eu vou passar mais uma careira aqui E vou deixar para vocês Aqui em cima nos cards Um vídeo para vocês estarem vendo Que é de um jogo de banheiro Muito lindo aí Para vocês estarem se inspirando Em combinações de cores e modelos, tá bom? Então, vamos lá Meninas, voltei agora com vocês Passei mais uma careira aqui Do meu vermelho Utilizei aí Ao total de 38 gramas, tá? Do vermelho O que que me sobrou Foi essa quantidade aqui, ó No cone Me sobrou isso daqui Agora eu vou vir novamente Com o meu café com leite, tá? Então, ele tem essa quantidade Vai ser a última vez Que eu vou utilizar ele Daí Vamos ver quanto que vai me sobrar No cone, tá bom? Então, agora estarei vindo aqui Com a quase finalização da peça Então, eu vou vir aqui E vou trazer para vocês Como que ela vai ficar Então, vamos lá Com vocês Olhem, já passei aqui Duas careiras do meu café com leite Utilizei nessas duas careiras Do café com leite 101 gramas eu utilizei Do café com leite Nessas últimas duas careiras, tá? O que que me sobrou no cone? Foi essa quantidade Que ainda me sobrou Olhem só Sobrou isso daqui Agora eu não estaria utilizando mais ele Mas no final Eu passo para vocês Quanto que eu utilizei O total aí Do meu café com leite Vou vir agora Com o meu vermelho, tá? Então, ele tem essa quantidade aqui Vamos ver se vai dar que chega Acredito eu que sim, ó Então, tem essa quantidade aqui E vou finalizar agora Essa base, tá? Finalizar essa peça Tem mais uma careira Para eu fazer Para finalizar o bico E também Eu já vou vir aqui agora Aplicando As minhas florzinhas, tá? Para trazer as peças Finalizadas para vocês Estarei colocando Essas florzinhas aqui Então, essas florzinhas aqui Eu vou deixar a videoaula aí Na descrição do vídeo Eu fiz com seis pétalas apenas, tá bom? Então, eu vim com essas florzinhas Aplicar E também estarei aplicando Aqui as minhas folhinhas Vou vir aplicar As folhinhas Tem seis folhas Olhem só Tem seis folhas Aqui é o total Então, eu vou aplicar elas Na descrição do vídeo também Eu vou deixar a videoaula para vocês, tá bom? Então, agora estarei vindo aqui Aplicando as folhinhas Junto E eu estarei aplicando Com o meu fio de polipropileno, tá? Então, eu só aplico com o fio de polipropileno Não costuro Somente aplico com o fio de polipropileno E eu vou deixar para vocês Aqui na descrição do vídeo E no primeiro comentário também Aí, o vlog de produção De uma produção que eu fiz Onde eu mostro para vocês Como que eu faço a minha aplicação Então, eu vou deixar para vocês Aí, estarem se inspirando E vendo como eu faço a aplicação Com o meu fio de polipropileno Então, agora eu vou finalizar Essa peça aqui E eu vou trazer para vocês Finalizada aí Todos os detalhes Para vocês estarem vendo, tá bom? Então, agora Mão na massa aí Para estar aplicando E fazendo a última carreira Que eu preciso fazer Então, estarei também colocando Minha etiqueta A etiqueta seria colocando Esse modelo aqui Quem gostaria de adquirir As etiquetas Da família criativa Vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do site Lembrando que vocês podem comprar Qualquer coisa Pelo site aí Que estarão ganhando 10% de desconto Se colocarem giz e 10 Tá bom? Então, além do cupom de desconto Então, estarão ganhando 10% de desconto Vou estar aplicando Essa etiqueta aqui Muito lindinha Tá bom? Então, agora Vou finalizar esse trabalho Aí eu vou mostrar para vocês Como que ficou o resultado, né? Então, vamos lá Meninas, olhem só Finalizei aqui minha peça Então, finalizei com esse biquinho Apliquei já a aplicação aqui Das minhas folhinhas E florzinhas Olhem só como ficou Então, fiz dessa forma Também já apliquei aqui, ó A minha etiqueta Então, minha peça ficou dessa forma Ficou muito linda, né? Vou mostrar para vocês Os detalhes mais de perto Já rematei, tá? Então, agora estarei mostrando Ao total aqui Para vocês estarem vendo A peça inteira, tá bom? Então, vamos lá Então, meninas e meninos Então, como vocês viram Os últimos detalhes aí Agora, eu vou passar para vocês Quanto que eu utilizei do vermelho Do vermelho Eu utilizei em média 80 gramas Aqui nessa última careira, tá? Então, o que que me sobrou No cone Foi essa quantidade aqui, ó Me sobrou essa quantidade Aqui no cone Agora Então, agora estarei passando Para vocês as medidas E o peso total Que ficou essa peça, tá bom? Então, as medidas Que ficaram essa peça Ficou aí da medida De 63 de largura Por comprimento aqui 1,2m, tá? Então, ficou uma boa medida aí A quantidade que eu utilizei Do café com leite E do vermelho foi Do café com leite 555 E do vermelho 163, tá bom? Então, o total Que eu utilizei De material nessa peça 718 gramas Já convido você Deixar seu comentário Aí, dizendo para mim Se você gostou aí De como ficou o resultado, tá bom? Então, eu estarei vendendo Essa peça aqui Por 80 reais, tá bom? Então, eu já vou embalar Para estar entregando ela Mas eu amei o resultado Eu nunca tinha feito Nesse modelo, né? Então, eu achei que ficou Bem legal Eu espero que vocês tenham gostado E eu espero vocês No próximo vídeo, tá bom? Tanto aqui no canal Crochê da Giz Quanto no outro canal Giz e Vlogs Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto